Estou aqui com... João Válvia Vocês são de onde? Somos paraibanos, eu do Brejo, de Remígio Eu sou daqui do Campina Grande, mais maior de João Vessoura, na capital A terra do maior São João do mundo Fale um pouco desse São João aqui que tá começando e vai ter 30 dias aí pela frente Sem dúvidas, amigo, é uma das maiores festas que existe no Brasil Que hoje só nos traz alegria, né? Ser paraibano e poder estar prestigiando cada ano melhor Campina Grande só tem a crescer com isso É, é a verdade, né? Eu participo há longos anos Não precisa dizer, mas é uma maravilha Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Ambas as partes Nós dois ou alguém? É, com alguém Rapaz, a gente aproveita tão bem que eu acho que não trocaria por ninguém não, viu? Eu acho que as pessoas trocariam por a gente É verdade Se pudesse fazer uma oportunidade de fazer uma viagem no tempo, para qual período da sua vida vocês gostariam de voltar? Amigo, acho que o hoje é o melhor período que a gente pode estar vivendo, né? O hoje e o agora Inclusive, esse de São João hoje, tenho certeza que será um dos melhores dias para se curtir Não, eu voltaria Voltaria? A minha adolescência Olha aqui para a câmera, diz aqui para a adolescência, para quem está mais ao mesmo sem voltar? 14, 15 anos Foi muito bem vivida Foi fantástica a vida que eu tive Ai, mas que ninguém existia boleto Se pudesse dizer algo a alguém que um dia te fez mal, o que você diria para essa pessoa hoje? Felicidade para você O mal se paga com o bem Exatamente O mal se paga com o bem Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde iria e por quê? Campina Grande Campina, eu e a Estão se visitando É, Campina Grande, né? Sou daqui mais morto já, há 18 anos de João Pessoa E amo minha terra Qual o músico que melhor descreve a vida de vocês, a vida de cada um? Tarek Mariola Tarek, é um poema, hein? Para nós nordestinos, é que é um negócio bom mesmo, né? Cansei do poeta Niedson Lua Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder e como usaria esse poder no seu dia a dia? Rapaz, eu acho que era ter um fígado que nunca adoecesse, porque chega esse São João, é só o que a gente quer beber e aproveitar Ninguém aguenta, né? O fígado é só bom Exatamente É, exatamente, principalmente a branquinha, a nossa cachaça paraibana, que é fantástica, maravilhosa Dizem que é a melhor do Brasil, né? Eu adoro, eu sou cachaceira, mas só da branquinha, não gosto das mestiças Se pudesse ter um jantar de uma hora com qualquer pessoa, viva ou morta, quem você escolheria para esse jantar? Rapaz, hoje, eu acho que com os cantores de toca do Vale ali, porque eu na verdade sou fã E pra que hoje curti, sem dúvidas depois eu jantaria com eles e tomava uma cachaçinha Eita, uma pergunta... Meus filhos, dois estão fora do Brasil Quer falar o nome deles de cada um? Gustavo Adolfo, mora em Dublin, na Irlanda E Itamar, mora em Lisboa, Portugal Então gostaria muito que eles estivessem aqui hoje E o mais velho, que mora em João Pessoa, já é base Não pode estar hoje aqui Seriam eles Você aceitaria assistir um filme com toda a sua família Mostrando tudo o que você fez em toda a sua vida? Aceitaria Seria até agora uma história bacana de se ver Também aceitaria Já tenho várias passagens na vida e bem vivida a minha vida Você que não é inscrito no canal, se inscreve Jailson Zui Para o Brasil e para o mundo Vem comigo Diretamente aqui de Campina Grande Vem, vem comigo Vem Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha Vem comigo Vem